Manaus, jogo Beneficente, Denilson Choupeta campeão, falei, tô grande, tô grande, aí eu fui no avião com um parceiro, falei, irmão, você vai ver a hora que chegar lá em Manaus, você não tá ligado, esquece, você não tá ligado, o povo me adora, tem flamenguista pra caramba, o povo me adora, é mesmo, mano, sério, você vai ver, se liga, chegamos em Manaus, chegamos em Manaus, o avião desceu em Manaus, aí, hora que eu começo a escutar um monte de grito e tal, e aí ele falou assim, caraca, morcego, pô, tá com moral mesmo, né? E eu vejo toda aquela cara lá, eu falo, irmão, eu falei pra você, irmão, eu fui na passada, mudei minha passada e fui, a hora que a porta abriu, tinha um monte de torcida do Flamengo, aí, a hora que a porta abriu, eu já abri o sorriso, né, porque eu falei, poxa, a galera tá aqui pra me ver, me recepcionar, né, torcida do Flamengo, aí abriu a porta a torcida, E aí, tem um som, vai, né, né, aí, 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 aí E aí E aí